Olá, boa noite, sou Vera Lúcia da TVI, diretamente aqui do Quiosca Saideira na Orla de Itaipuassu e mais um ensaio do Bloco Baiacu de Itaipuassu, agora em parceria aí com o Bloco Saideira e nós vamos começar aqui falando com a presidente Úrsula do Bloco que vai passar todas as informações pra vocês do dia do desfile, não é isso? Isso aí, Vera, boa noite, boa noite, meus componentes, meu povo dia 12, a partir das 14 horas, no 83, de grande desfile, segunda-feira de carnaval grande desfile do Bloco Baiacu de Itaipuassu e no sábado das campeãs, dia 17, aqui na Rua 1, em frente ao Saideira com o desfile do Saideira 1 para o Saideira 2, a partir das 17 horas, com uma banda de machinha nós vamos fazer um carnaval diferente pra vocês agora nós vamos falar aqui com Eva Vilma, que ela é a vice-presidente do Bloco e vai passar todas as informações dos preços dos abadais temos novidade, temos as bolsinhas também, ela vai passar os preços boa noite a todos, obrigada aí, Vera, mais uma vez por esse apoio maravilhoso da cobertura do carnaval aqui em Itaipuassu reforço aqui a fala da urso, vem pro Baiacu e ajude a gente a fazer um carnaval cada vez melhor comprando nossos abadais e os nossos produtos que estão sendo divulgados nas redes sociais e nos nossos parceiros lá na Estreira do Mar, no restaurante aqui no quiosque Saideira com o nosso amigo Giovanni e no salão Ledu, ali na Rua 34 conto com vocês pra fazer o melhor carnaval de Itaipuassu de 2024 mostra aí a camisa pra ele, filma aí mostra aí, filma aí, nossa camisa aí, linda agora nós vamos falar aqui com o Giovanni que ele é aqui do quiosque, a Saideira na orla de Itaipuassu e tem novidade vindo por aí ele já vai passar pra vocês vai dar um spoiler, né Giovanni? é isso aí, temos novidade primeiro agradecer a nossa presidente aqui Rússola, por dar a oportunidade de colocar nosso nome junto com o bloco tradicional aqui de Itaipuassu o Baiacu aqui é uma tradição muito grande e hoje a gente tem uma parceria tão boa e gostaria de avisar aqui a todo mundo o pessoal de Itaipuassu e Redondeza que a gente vai abrir uma casa de show aqui na Avenida 1 uma casa bem assim, moderna uma casa legal, uma casa de show e entretenimento e a gente vai fazer já agora pro carnaval um baile de carnaval todos os dias de sexta a terça e tem a inauguração que é quinta-feira com o pagode do Poguinha tá todo mundo convidado pode ir lá que não vai ter cobrança de ingresso todo mundo é convidado a entrar é isso aí gente vocês vão acompanhar aí com o nosso cinegrafista Beto Vídeo um pouquinho da bateria puro veneno do Baiacu que tá muito legal e as fotos vocês vão encontrar no nosso site que é o www.tv.itaipuassu.com.br para a TVI com a imagem do nosso cinegrafista Beto Vídeo que tá muito legal Música Música